Bom, muita gente não entende e não sabe por que o celular não consegue durar muito na questão da bateria. Dá um dia ou menos de um dia a bateria simplesmente drenada e a pessoa não consegue usar, por exemplo, mais do que um dia. Lógico, tem alguns smartphones que a bateria é realmente muito pequena e não tem como. Mas outros aparelhos vêm com uma bateria um pouquinho maior que é para ter aquele um dia a mais, um dia e pouco ou um dia com tranquilidade. E voltando ao assunto do começo, como falei, muita gente não entende por que não consegue ter mais duração. Por quê? Porque os aplicativos em geral consomem muita bateria. Dependendo do aplicativo, a bateria vai embora mesmo. Então tem alguns macetes que você pode aplicar no seu smartphone e fazer com que a bateria dure mais. O primeiro macete é simples. Você vai acessar aqui a página principal do Android, que contém aqui os aplicativos que você usa normalmente. E você vai fazer uma limpeza. Você vai deixar apenas uma página com os principais aplicativos. WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram e assim vai. Os demais você não vai deixar aqui. Você vai deixar na aguenta de apps e pronto. Se tiver widgets, coisas do tipo, que tem animações, que tem essas frescuras, elimine. O wallpaper animado, elimine. Deixe o wallpaper estático. Pronto. Isso aqui já vai fazer com que a sua bateria dure muito mais. Tudo isso consome muita energia. Ok? Segunda dica, você vai acessar aqui configurações do Android e vai procurar pela opção Wi-Fi. Vai clicar nesse íconezinho aqui da engrenagem e vai ter aqui, ó, manter o Wi-Fi durante a inatividade. Somente quando conectar. No meu caso aqui está essa opção. Normalmente fica como sempre. O que é isso? Então, enquanto ele não está conectado no Wi-Fi, quando está aqui na opção sempre, ele sempre fica procurando por uma rede. Você está no 4G, está no 3G, mas ele fica ali constantemente procurando por redes em volta. Mesmo quando o celular está desbloqueado. Ou melhor, bloqueado. E isso é terrível. Isso consome muita bateria. Então, eu sempre deixo essa opção aqui somente quando conectado. Então, quando você conectar no Wi-Fi ou quando você desbloquear o celular, aí sim você consegue procurar por uma rede ou se conecta na rede. Enfim, bem interessante. A terceira dica é bem simples e todo mundo já sabe, mas caso você não tenha visto, você vem aqui na opção bateria do Android, desempenho e economia. Você vai colocar o modo equilibrado. O modo alto desempenho é ótimo para quando vai jogar ou algo assim, para ter um desempenho máximo sem nenhum lag nem travamento nos jogos. Mas para o uso diário não vale a pena. É melhor o modo equilibrado. Você pode vir aqui em otimização de bateria também. E tem aqui os apps que são otimizados para a bateria, para que a bateria dure mais. Então, você dá uma olhada aqui e vê se todos os apps estão assim. Se tiver algum que não esteja, por exemplo, vamos pegar um app aqui. Esse app aqui, o Nav Barrier. Vamos dizer que ele não esteja, esteja como não otimizado. Concluído. Você volta aqui e clica em otimizar. Simples assim. Beleza? Então, essa é a terceira dica. E a quarta dica, você vai encontrar essa opção aqui em opções de desenvolvedor. Normalmente, essa opção não está ativada no Android. Você vai precisar vir aqui em sobre. Em seguida, número da versão. Aqui embaixo é o número da versão. Sete vezes até se tornar desenvolvedor. E ativa aqui a opção desenvolvedor. Ou clica na opção desenvolvedor. Vai descer até a opção que eu já mostrei centenas de vezes para vocês. Mas que é muito importante para você ter desempenho. Aqui, o desenho. Então, tem a escala de animação da janela. Escala de animação da transição. E escala de duração do animator. Você vai desativar tudo isso. Esse celular que eu uso aqui é um celular bem potente. 6 GB de RAM e tudo mais. Porém, eu deixo tudo desativado para ter o máximo de desempenho. Então, são essas as dicas. Aquela última opção ali. Você vai eliminar essas animações. Você vai eliminar essas coisas. São coisas que consomem muita bateria. Então, isso aí vai ajudar bastante na hora de ter uma bateria extra no final do dia. Tá bom? É isso. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.